Seja muito bem-vindo ao canal Você Concurseiro e Você Concurseira. Eu sou o professor Tiago Gomes. Estarei resolvendo agora as questões de 41 a 60 do e-book sobre proposições compostas e seus conectivos. Então, vem comigo para a resolução. Questão 41 da Banca Fundatec. Considere as proposições P e da proposição P está calor e a proposição Q está chovendo. A linguagem simbólica que representa corretamente a proposição se está calor, então não está chovendo, corresponde a... Então, nós temos aqui o seguinte. Nós temos um sim, então. Temos uma condicional. Condicional, vamos usar a setinha. O está calor é a proposição P. Então, você vai ter aí se P, então. Como aqui apareceu um não, nós vamos negar a proposição Q. Alternativa correta da questão. Letra A. Se P, então não Q. Questão 42. A sentença classificada como exemplo de proposição composta. Para ser proposição composta, tem que ter conectivo. Então, tem que ter o I, o O, o O, o O, o Si, então, ou o Si, somente Si. É esses que você vai ter que procurar para poder marcar a alternativa da questão. Então, na questão 42, nós temos aqui um conectivo na letra D, que vai ser a nossa alternativa correta. Questão 43. Um exemplo de proposição composta. Novamente, estamos procurando a proposição composta. Então, a única proposição aqui que tem um conectivo é a proposição da letra A. João estudou e Maria passou no teste. As demais não têm conectivos ou nem são proposições. Questão 44. Analise as seguintes proposições. Então, nós vamos analisar aqui. E ele está perguntando quais são proposições simples e verdadeiras. Se tiver conectivo, não é proposição simples. Então, aqui eu tenho Pedro é estudante de Direito e Daniela gosta de surfar. Então, aqui é uma proposição, mas só que essa proposição é composta. Então, está fora. Então, podemos eliminar o E e o C. Curitiba é a capital do estado do Paraná do Brasil. Isso aqui é uma proposição simples. E essa proposição simples, ela é verdadeira. Curitiba é a capital do estado do Paraná no Brasil. Então, o item 2 é o item verdadeiro. Agora, nós temos aqui 10 é um número natural par. Também é verdadeiro. Então, aqui eu tenho uma proposição simples que também é verdadeira. Então, tem os itens 1 e 2 na minha questão 44 como respostas verdadeiras. Como proposições simples verdadeiras, que vai gerar para nós a resposta aí, letra D, na questão 44. Vamos fazer agora a nossa questão 45. Analise as proposições e marque a alternativa correta com relação às mesmas. Então, aqui a alternativa, o item 1 está dizendo o seguinte. Se fizer sol, então irei ao par. Aqui eu tenho um sim, então, que é uma proposição condicional. Esse item é um item que está correto. O item 2. Alan é médico ou o Vitor é administrador? Aqui eu tenho uma proposição composta, só que ela não é uma conjunção. O ou representa para nós uma disjunção. Então, aqui está errado. Vou colocar um ezinho de errado. Ou vou para casa ou dormirei na casa da minha mãe. Aqui eu tenho um ou ou, que é uma disjunção exclusiva. É uma proposição chamada disjunção exclusiva. Está correto. Então, na questão 45, você vai ter aí o item 1 e 3 correto. 1 e 3 correto vai gerar para nós letra C. Questão 46. Dentre as proposições compostas a seguir, a sinala alternativa é que apresenta um conectivo lógico do tipo disjunção exclusiva. Quem é a nossa disjunção exclusiva? É o nosso ou ou. Então, aqui nós temos na letra A um sim, então. Já não dá para marcar, porque é um condicional. Na letra B nós temos um i, uma conjunção. Na letra E temos um si e somente si. Bicondicional está fora. Sobrando aí apenas as letras C e D. Só que na letra C tem um detalhe. Marisa é capixaba ou potiguar. Como a Marisa não pode ser as duas coisas ao mesmo tempo, ou ela será capixaba ou será potiguar, essa expressão aqui, essa proposição, representa para nós sim uma disjunção exclusiva, um ou ou. É como se aqui no início tivesse ou Marisa é capixaba ou Marisa é potiguar. Então, a alternativa correta da questão será a letra C. Questão 47. Julgue o item a seguir. A respeito da lógica proposicional, a proposição, os poderes executivo, legislativo e judiciário devem estar em constante estado e alerta sobre as ações das agências de inteligência. pode ser corretamente representada pela expressão P, I, Q e R, em que P, Q e R são proposições simples adequadamente escolhidas. Isso aqui está errado porque aqui eu tenho apenas uma proposição simples. Aqui, quando ele fala os poderes executivo, legislativo e judiciário, não está se referindo a três proposições. Apenas uma proposição onde o sujeito aqui é composto. Então, esse item está errado. Questão 48. Considere as seguintes proposições P, Q e R. Então, ele me dá aqui três proposições, quando ele chama de P, Q e R. A proposição P é o paciente receberá alta. A proposição Q é o paciente receberá medicação. E a R será o paciente receberá visitas. Tendo como referência essas proposições, julgue o item a seguir considerando a notação não S, significando a negação da proposição S. A proposição não P. Aí, aqui eu tenho um condicional. Então, vai ser se... Quem quer não P? Se o paciente não recebeu alta. Se o paciente não recebeu alta. Aqui, ele está dizendo que ele recebe alta. Então, aqui ele já está me dando... Aqui, ele está me dando apenas P. E a nossa proposição que ele quer é não P. Já está errado. Depois, nós temos aí um ou. E aqui, ele coloca o ou certinho. Ele não receberá medicação. Olha que apareceu um não. Então, a proposição que ele está me dando aqui é o seguinte. É não Q ou não R. Então, o que ele está me dando aqui é P. Se P, então não Q ou não R. Então, essa questão 48 também é uma questão que está errada. Ela não está certa. Ela está errada. A bolinha deslocou aqui. Mas esse item é um item errado. Essa proposição que ele está me dando representa se P, então não Q ou não R. E a proposição que ele está propondo aqui é não P. Se não P, então Q ou R. Então, está errada. Questão 49. As proposições P, Q e R a seguir referem-se a um ilícito penal envolvendo João, Carlos, Paulo e Maria. Então, ele me dá aqui as proposições. E ele quer que a gente conclua isso aqui. Está dizendo que está representando esta proposição na questão 49. Note que este símbolo aqui representa o se e somente se. E aí, na minha proposição, ele está falando aqui um se então. Ele está me dando um se então. Então, só em observar que ele me deu um se então, que é uma proposição que é só uma setinha. E aqui ele está me dando um símbolo considerando o bicondicional. Então, eu já sei que está errado. Então, aqui ele diz se Paulo é mentiroso. Ele está me dando aqui a proposição que. A gente coloca aqui assim o que. Se Paulo é mentiroso, então Maria é culpada. Se Q, então R. Note que ele me deu algo que não tem nada a ver. Ele me deu não Q, se e somente se não R. Então, esse item também está errado. Questão 50 da banca IBGP. Cecília comprará ou vestido azul ou vestido preto. Então, aqui eu tenho um ou ou. Então, eu vou ter P ou ou Q. Então, com base na estrutura lógica, assinale a alternativa correta. No caso aqui, a alternativa correta faltou, mas aqui é a letra A. Tem um tracinho aqui. Na hora da edição, ele se perdeu. Questão 51. Se o pássaro cantar, então ele está vivo. Com base na estrutura lógica, assinale a alternativa correta. Aqui nós temos um se, então. Então, vamos ter aí. Se P, então Q, alternativa correta, a letra D. Questão 52. Sejam as proposições. P, terça-feira é feriado. E Q, o ônibus escolar transportará os alunos. Considere o conectivo da negação representado por Tio. E o conectivo do condicional representado por Seta. A fórmula proposicional, se não P, então Q, representa a sentença composta da alternativa. Então, nós vamos negar essa primeira proposição. Essa proposição P aqui, que ele está me dando, que é terça-feira é feriado. A gente vai colocar aqui, não é feriado, porque a gente precisa de não P, só que vai ter o C na frente. Se terça-feira não é feriado, então nós vamos ter aqui uma, duas possibilidades. Ou vai ser a letra B, ou vai ser a letra C. Então, o ônibus transportará os alunos. Porque o Q não mudou nada, então o ônibus escolar transportará os alunos. A alternativa correta aqui da questão vai ser a letra C. Questão 52, a alternativa correta é a letra C. Questão 53, temos três proposições e também vamos fazer a proposição composta. O conectivo principal aqui vai ser o Cientão. Então, eu já sei que eu vou ter um Cientão. E pelas alternativas, todas as alternativas têm um Cientão. A primeira parte do meu Cientão vai negar P. Quem que é o P? Ele cuida das nascentes. Então, a gente vai colocar se ele não cuida das nascentes. Note que todas as alternativas, se ele não cuida das nascentes, ela aparece aí em todas as alternativas. Então, não deu para a gente ver qual que é a resposta, ou se dá para eliminar alguma coisa apenas com essa informação. Agora, nós temos aqui um OU. E aí, com o OU, a gente vai procurar, sim, quem tem das minhas alternativas o OU. Eu vou ter uma, duas, três possibilidades de marcar. Esse que tem o I está fora, que é o da letra A. E o da letra E também está fora, porque tem o I. E o símbolo que ele está me dando, o V, representa um OU. A proposição Q não foi alterada, não sofreu nenhuma alteração. Então, ele cuida do meio ambiente. Então, vamos procurar onde ele não. Ela, no caso, ela cuida do meio ambiente. Onde tem? Ela cuida do meio ambiente. Aqui eu tenho que ela não cuida. Olha o não aqui. Nesses dois aparece o não. Então, estão erradas. A alternativa correta vai ser a letra B. Se ele não cuida das nascentes, não P, então, ela cuida do meio ambiente. Ou, aí aqui eu tenho uma negação. Vai ter o não. Não R. Quem que é o R? Eles gostam de acampar. Ou eles não gostam de acampar. A alternativa correta na questão vai ser a letra B, na questão 53. Questão 54. Julgue o item que se segue a respeito de lógica proposicional. A sentença, o reconhecimento crescente da necessidade de reformas na área econômica é consequência da crise que acompanha a sociedade há várias décadas. Pode ser representada na forma, se P, então Q. Sendo P e Q proposições lógicas simples convenientemente escolhidas. Essa é a nossa questão 54. Na questão 54, não é possível transformar esta sentença aqui. Essa sentença não tem como a gente transformar ela nesse condicional que ele está colocando aí. Está colocando uma condicional. Aqui, o reconhecimento crescente da necessidade de reformas na área econômica é consequência da crise que acompanha a sociedade há várias décadas. Então, aqui eu tenho uma proposição simples. Eu tenho uma frase que é muito grande, mas eu não tenho uma proposição composta. Eu não tenho como transformar nesse se, então, aqui que ele está propondo. Então, o item será um item errado na questão 54. Questão 55. Considere as proposições P, está calor, e Q, já é de manhã. Assinado a alternativa que traduz para a linguagem corrente a seguinte proposição. Então, a gente vai escrever a proposição se P. Quem que é o P? Se está calor. Se está calor. Então, vamos ter um se, então. A setinha aqui é o se, então. Não, ó. Já é de manhã. Então, não é de manhã. Não é de manhã. A alternativa correta aqui vai ser a letra C. Questão 55, letra C. Se está calor, então não é de manhã. Questão 56. Associe o conectivo da coluna 1 à respectiva proposição composta que exemplifica esse conectivo na coluna 2. Então, temos aí a negação, conjunção, disjunção e condicional. Vamos começar pelo condicional, que é o sim, então. Já tem aqui o condicional, sim, então. Ele vai ser o 4. Nós temos aí a disjunção, que é o nosso ou. Temos aqui o ou. Coloca aí o 3. Temos aqui o i. Maria e Paulo são técnicos eletricistas. Então, temos o i. Nossa conjunção 2. E sobrou o 1 aqui, a negação. Está aqui o não. Maria não recebe auxílio moradia. 2143. Nós vamos encontrar aqui. 2143 no item D. Alternativa correta da questão 56. Questão 57. Os conectivos presentes na sentença composta. O fiscal da prefeitura não autuou o restaurante, mas fez uma notificação para alteração das condições sanitárias e cozinha. Aqui eu tenho esse mais. O mais representa para nós aí uma conjunção. A conjunção é o nosso i. Esse mais pode ser trocado e pode ser substituído pelo i. Então, na nossa questão número 57, a alternativa correta aqui, nós vamos ter aqui o não. O fiscal da prefeitura não autuou, que é uma negação. E nós temos o i, que é uma conjunção. Então, na questão 57, a alternativa correta vai ser a letra D. Temos a conjunção disfarçada aqui pelo mais e temos a negação, que é o não. Questão 58. Considerando que Mário seja assistente de tecnologia da informação de determinado conselho regional de medicina, CRM, e a seguinte proposição a respeito das atividades de Mário no referido órgão. P. Mário dá suporte às salas de treinamento e executa scripts de atualização de banco de dados. Então, ele me dá uma proposição, onde essa proposição composta é do tipo A e B. Ele manda chamar aqui de A e B na simbolização. Simbolizando-se a proposição P por A e B, lê-se A e B, então a proposição. Então, sabendo que essa proposição que ele me deu é A e B, a proposição Q, proposta agora, vai ser representada simbolicamente por Mário dá suporte às salas de treinamento. Como essa parte aqui que ele está me dando é exatamente igual aqui à parte de cima, que ele mandou eu chamar de A, então eu vou dizer que essa parte aqui vai ser A. Aqui ele me dá o conectivo, só que ele me dá o mais. O mais representa o I. Então, nós podemos trocar esse mais por I e colocar o símbolo do conectivo. E aqui ele faz a negação dessa proposição B. Então, aqui vai ser não B. O não pode ser útil ou pode ser utilizado também essa cantoneira. Então, essa é a minha proposição composta Q. E aqui ele está me dizendo que ela vai ser representada desta forma, só que aqui eu tenho o Vzinho. O Vzinho é o O, então esse item está errado. Aqui deve ser um I, deve ser o chapeuzinho. Questão 59. Sentenças lógicas podem ser construídas com a utilização de conectivos lógicos. Os conectivos mais comuns são não, e, ou, implica, que é o se então, e o se somente se. Assinale a alternativa que apresenta os símbolos que representam esses conectivos na ordem correta. Então, nós temos aqui o não, que a gente vai colocar a cantoneira, o I, o OU, o se então, e o se somente se. Então, vamos lá. Temos o não. Temos o não aqui em um, dois, três lugares. Temos o não. Depois o I. Só vamos ter aqui na B e na C. Depois o OU. Tem nos dois também. Só que aqui o se então está na letra C. Seguido do se, somente se. Então, a alternativa correta da questão 59, letra C. Questão 60. Lê as frases abaixo sobre lógica proposicional. A frase que horas são é uma proposição? Jamais. Porque aqui eu tenho uma pergunta e as frases interrogativas não são proposições. A frase o dobro de dois é igual a seis é uma proposição? Ele está me dizendo o seguinte, que duas vezes dois é igual a seis, se a gente colocar na linguagem matemática. Então, aqui eu teria uma proposição falsa. Mesmo ela sendo falsa, o fato de eu poder colocar verdadeiro ou falso garante que ela é uma proposição. Então, o item dois é proposição. A frase, Ana poderá dirigir se e somente se ela não beber. Trata-se de uma bi-implicação. Bi-implicação ou bi-condicional é a mesma coisa. Então, a que está correto é uma proposição do tipo bi-condicional ou bi-implicação. Questão, item quatro. A frase, hoje está fazendo muito calor ou é domingo? Aqui eu tenho um ou. O ou não é uma conjunção. O ou é uma disjunção. Então, esse item aqui, ele está errado. A sequência correta é... Então, aqui o que ele está dizendo aqui? Sequência correta. Nós vamos ter aí apenas o 2 e o 3, né? O 2 e o 3. 2 e 3 nós vamos encontrar na letra B. Apenas as assertivas 2 e 3 estão corretas. Então, essa foi a resolução das questões de 41 a 60 do e-book sobre proposições compostas e seus conectivos. Caso você não tenha esse e-book, eu sugiro que você dê uma lida aí na descrição desse vídeo que você vai ter o link de como conseguir esse e-book. Eu vejo você na resolução das questões de 61 a 80. Valeu!